Eu vou dar quatro voltinhas no nó francês pra deixar os miolinhos aqui um pouquinho mais, assim, volumosos, né? Tá vendo? Quatro voltinhas, vai ficar bem curtinho. Aí, eu vou fazer uns três aqui, mais ou menos. O nó francês é um ponto maravilhoso, gostoso de fazer. Minha irmã Patrícia gosta bastante desse ponto, né? E eu tô dando aqui todo o preenchimento e o volume com o nó francês. E aqui nesse miolinho, assim, no meinho, eu estou dando quatro voltinhas pra ficar um pouco mais volumoso. Eu estou usando linha Moline de três fios. No tronco deste EP, eu usei dois fios da linha Moline, tá certo? E aí, você pode usar também outras linhas, fique sempre à vontade. Eu tô usando aqui um bastidor e um suporte de bastidor, porque aí ele facilita a minha mão, fica livre pra eu fazer o meu nozinho francês. Mas, se você não tem, é só você usar o apoio da mesa, porque eu gosto sempre de soltar e enrolar primeiro na minha agulha o nozinho francês. Se tem ainda algumas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de fazer o nozinho francês, mas é aquela dica que eu sempre dou, né? Não queira enrolar tão aqui assim, por mais que eu esteja com o meu bastidor aqui, eu quando enrola assim, às vezes eu não consigo. Tudo bem que eu consegui, mas às vezes eu não consigo. Então, enrola a agulha, coloca a agulha um pouquinho mais pra cima, dá as voltinhas e aí você posiciona, ok? Aí você deixa, segura a agulha aqui embaixo, né? Eu tô com o apoio do suporte, mas segura a agulha embaixo, puxa bem a sua linha, ajeita bem direitinho e segura aqui, né? Você pode segurar a linha. Eu gosto de pôr o dedinho aqui em cima, porque se a linha embolar aqui, não, a hora que eu for puxar pra desenrolar, não vai subir os meus nozinhos, porque o que acontece pode subir os nozinhos, tá certo? Então, essa é a melhor maneira que eu encontro, e eu sempre ensinei assim, de fazer os nozes francesas. Ah, uma outra opção também, eu não fiz o teste, seria fazer como o rococó. Qual a diferença do rococó para o nó francês? O rococó, a gente enrola a linha também na agulha, correto? O nó francês, ele, você vai enrolar com a agulha fora já do tecido. Você passa a sua linha, olha, passei a linha, e eu enrolo na agulha, fora do tecido. Só depois que eu enrolei, é que eu coloco no tecido. O rococó, você primeiro deixa a sua agulha no tecido, você enrola a linha no tecido, depois que você colocou a agulha no tecido, você enrola, e aí sim, você puxa, e aí vai ficar o rococó, certo? Essa é a principal diferença. Tem muita gente que fala que este nó francês aqui é o rococó. Mini rococó. Mas não é o rococó. O rococó você precisa, deixa eu só ajeitar aqui o meu, virar aqui um pouquinho. O rococó você precisa deixar a linha no tecido. Então, grava isso, ó. Rococó, a linha no tecido, e o nó francês você enrola com a agulha fora do tecido. Uma explicação, ó, às vezes aparece até me achula, mas essa é a característica principal, né, de um ponto para o outro. Tudo vai enrolar, né, e aí você poderia, por exemplo, fazer alguns rococós aqui. O nó colonial, eu vou fazer aqui um pouquinho para vocês, tá? O nó colonial, você, deixa eu ver se é essa linha aqui, vamos. O nó colonial, você, é a maneira de fazer. Tá? Então, eu vou fazer aqui para você ver a diferença. Tenho três fios aqui na agulha, estou usando a agulha número oito, agora está muito aqui para cá. Número oito, eu vou passar os três fios da Moline. Você pode usar outra linha? Pode. Mas, eu acho que a linha Moline acaba dando um pouquinho mais de delicadeza, né? Ó, os três fios, não babei, porque, claro, que eu estou bonitinha, de batonzinho, né? E aí, eu não vou deixar o meu DNA, como algumas pessoas dizem. Deixa eu dar, eu vou dar uma voltinha aqui, olha, só para prender essa linha, duas voltinhas, vai? Duas voltinhas, para prender essa linha, porque pode acontecer de escapar, pode, mas aí a gente prende aqui rapidamente. Esse tecido é um linho misto? É um linho misto. Você pode usar o algodão cru, uma sarja, viu, gente? Não precisa, vamos por aqui, ó, não precisa ficar preso também. Ai, eu só vou bordar no linho. O linho é um tecido mais nobre, mas esse daqui, por ser misto, o valor dele não é tão alto, tá bom? Então, eu sempre falo que esse daqui eu peguei lá na mega artesanal, há dois anos atrás, mais ou menos, tá? Então, você pode usar o tecido que você tem aí. Inclusive, você pode fazer em roupas, né, em algo que você já tem aí, uma bolsa, fica muito legal. Não precisa você fazer um EP, né, mas dá para você fazer muitas coisas com o próprio nó francês. Então, vamos lá. Eu vou fazer um nó francês aqui, a linha está um pouquinho mais comprida. O nó francês aqui é o que nós estávamos fazendo, ó, três voltinhas, aqui eu vou dar quatro que nós vamos começar aqui, deixar os miolinhos um pouquinho mais altinhos, ó. Fiz aqui, vou descer a minha linha, né, estou segurando aqui e ficou o meu nozinho. O nó colonial, em tese, não faz mal que eu vou dar um aqui, ó, em tese, o nó colonial, para você acompanhar, deixa eu ver se está tudo bem aqui com o Facebook, parece que ele dá uma, uma, desfocada. O nó colonial, você deve passar por cima da agulha, né, normalmente o nó francês coloco e enrolo, certo? Ah, você pode enrolar assim? Eu acho que acaba dando até mais trabalho, mas também faço assim. Então, aqui eu vou passar para o lado esquerdo, eu sendo destra, ó, para o lado esquerdo, eu sendo destra, eu vou laçar a minha linha por cima. Lacei a linha na agulha, segura aqui, olha. Pode ir antes de tomar água. Eu vou, já tomei, já, já, agora em um pouco, ó, e dou uma voltinha. Esse aqui é um nozinho colonial como o nó francês que fica com uma voltinha, na realidade, acabou sendo duas voltas, né? Aquela laçada e mais a volta para fechar. Aí, o processo é o mesmo de você ajeitar lá no cantinho e puxar. Tá vendo? Ele fica um pouquinho mais como se fosse achatadinho. Só isso. Deixa eu só prender aqui que está soltando do meu suporte. Apertar ele bem aqui. Ok? O nó colonial. Então, e o nó colonial você pode dar mais voltas. Então, vamos lá. Vou fazer o nó colonial com duas voltas, tá? Laço, dou uma e dou duas. Ok? E o processo é o mesmo. Coloco ali do ladinho, nunca coloca no mesmo. Puxo aqui, olha, puxo bem, seguro e desço a minha agulha. Dá aquela giradinha, né? seguro. Eu estou com um pouquinho mais de linha. Então, tem mais linha para eu puxar. Tá vendo? Então, agora eu vou dar o nó colonial com três voltinhas. Por que que você usa o nó colonial em vez de fazer direto o nó francês? É só puxadinha, só a diferença. Olha, três voltinhas. Tá vendo? Se eu quisesse deixar ele mais fofinho do jeito que ele ficou, eu poderia, porque eu deixei em alguns momentos aqui mais cabeludinhos, né? Então, você pode também fazer dessa forma. Então, essa é a grande diferença. a maneira de fazer, se você for fazer só o nó colonial, você vem e coloca. Tá vendo? Ele é mais prático. Laça e coloca e vai. O nó francês, duas, também é fácil. Vou fazer duas aqui. Deixa eu tomar uma agunha. Ó, tá vendo? Também fica. Então, assim, a diferença é maneira de fazer. O que você mais se adaptar, melhor para você. e aí você vai dar um vôo, eu não vou bonita. Tchau, E aí tchau, tchau, O que é isso?